I look in your eyes, I can see your... Que vergonha, não é? Temos aqui Saul Davies connosco! O Saul... Tu não te apercebeste, mas o Saul que estavas a cantar e o Saul estava a dizer you got the job, ficas com o emprego. Ah, boa! Precisam de coros? Sim, sempre. Só nove pessoas da minha banda agora e precisamos mais, obviamente. Então, nós vamos as três. A fazer uma equipa de futebol. Combinado. Dois mais, aqui. Olha, três, que a Joana também... Também vou, precisa de um microfone mais baixo. Ela canta muito mal. Não, não, muito mal. Já fui apanhada. Podemos começar até a nossa conversa por futebol, justamente. Sim, pode começar. Oh, Saul, qual é o teu clube de futebol em Portugal? Ah, eu não posso dizer. Mas porquê? Não, porque é uma... É uma história complicada. It's complicated. Tens medo que as pessoas fiquem zangadas contigo. Sim, é isso. Não, porque é uma... Divisão, não é? Entre todos os adeptos destes grandes clubes. Então, mas é como no teu país também, não é? Não, é diferente. Acho que é pior aqui hoje. Sim, é pior aqui. É pior? Depende. Pior, melhor, não sei, mas é diferente. Ok. O... Assim, é espaço entre estes clubes aqui, Porto, Lisboa e Sporting e Benfica. Estas linhas é completamente rígido, não é? É diferente na Inglaterra. Há pouco tempo o Porto usou uma música vossa ali como um hino contra o racismo. Portanto, vamos confiar que é do Porto e fica assim. É só o Davies que ouve dos James que está aqui a connosco. Quando eu tenho a oportunidade de ver um jogo no Estado de Dragão, é sempre interessante para mim. Interessante, muito bem. A energia, por exemplo, na Norte do país, é diferente, não é? É, parece mais, por exemplo, a Escócia. Ok. Glasgow. Exato. E chove mais também. E chove mais. Exato. Sim. É mais ou menos igual. Porto e Glasgow é muito similar. São cidades finas. Só é uma diferença a 20 grãos. Exato. É um mês pormenor. Só para dizer que o Sol Davies, como estava a dizer, é dos James, vão estar no Rock in Rio. Estamos cada vez mais pertinho do festival. Atuou no dia 22 de junho. Não há outras bandas. Não há outras bandas. Há mais bandas, mas agora estás cá tu. Portanto... É, vocês e a Ivete Sangalo. No mesmo dia, a Ivete Sangalo. Já conheceste a Ivete Sangalo? Só é nome. Pois. Estava de ver juntos. Se calhar este ano é que vai ser. Eu preciso, como você diz, fazer uma investigação sobre a musica dela. Ok. Uma investigação. Ah, você ouviu-me dizer aquela palavra? Investigação. A investigação. Me disseste muito bem. É impressionante. Não é mau. Não, é muito bom. Ficamos impressionados sempre. O português tem esta maneira de ser. Que é quando um estrangeiro prefere Portugal para viver. Nós temos essa característica. E ficamos fascinados. Sim. Do que é que tu menos gostas deste país? Tu já cá estás há tempo suficiente para isso. Obviamente, todas as pais têm possibilidades e têm problemas também. E Portugal tem exatamente igual. Tem dois ou três. Sim, sim. É difícil. Não há... Mas aqui em Portugal tem todas as condições. A vida... É difícil em este momento. Há problemas com salários e custos. Mas é igual para todo mundo. Para todo lado, não é? Mas não há nenhuma característica dos portugueses. Sim. Mas no fundo, a cultura de Portugal é interessante para mim. É um país fabuloso. Tem esta diferença, então, sobre o litoral e o interior do país. Esta zona do Portugal interior é interessante também. É uma cultura completamente diferente. Eu gosto muito. Eu tenho uma casa em Alentejo, no interior. Não é perto do mar. Sim, sim. No interior do ano. É no interior. A parte do Cuba, do Portugal. Quais mesmo? Do Alentejo. Ok. É muito interessante. Quais são as palavras mais difíceis em português para tu dizeres? É o R, não é? R. É o R, o ão. Não. L... Bacalhau. Bacalhau. Exato. Esta, Lhé. Lhé é completamente fora da possibilidade. Agora... Pergunte como é que... Vocês já estão com... Mas investigação... Investigação é muito difícil. Ah, e nas estradas com o Waze, acho que o Waze é ilegal em Portugal, mas não interessa. Acho que sim. Ah, mas usamos todos. Todos usamos. Todos usamos. Ou temos que nos prender. É ilegal, mas pode fazer. Claro. Não é? Sim, boa referência. Boa referência. É uma referência. Não, mas... Bifurcação. Bifurcação. Ah, it's incredible. Que grande palavra. No bifurcação. Ah, eu gosto muito. Precisava de ter a tua voz no meu GPS. O que eu quero saber é o GPS. Vocês já tocam há muitos anos, os James, mas ainda assim, de vez em quando, se calhar precisam de um ensaio ou outro, se calhar antes de concertos grandes. Agora, como vocês assim espalhados, imagina, o sol está na sua casa em Cuba do Alentejo, os outros membros espalhados por aí, como é que vocês se fazem para estarem juntos? Combinam um ensaio assim, não sei, em Espanha? Não precisam ensaiar. Não ensaiam? Não. É assim, nós temos períodos conjuntos e a próxima semana, por exemplo, em Londres, temos um novo disco lançado no dia 12. Exato. E então, temos muitas oportunidades a tocar em preparação, não é só para este disco, mas também para os concertos que nós temos em maio em Espanha e estes concertos vai ser tipo do ensaio para o nosso tour em Grã-Bretanha, em junho, é o maior tour da nossa carreira. A sério? Sim, sim, a sério. É estranho, mas... Há muitos concertos? É só oito, mas em os palcos mais grandes. Ou seja, a escala. Olha, e Rock in Rio, Rock in Rio é incrível, não é? O que é que vocês preparam para o Rock in Rio? Sim, mas estes concertos fazem parte da preparação para o Rock in Rio e também os outros festivais que nós temos. Ficas entusiasmado com o Rock in Rio? Sim, e esta vez acho que nós vamos tocar também em Rio. No Rio de Janeiro? Em Rio. Vai ser a primeira vez. Nós temos uma, não sei, um acordo entre a banda e o Rock in Rio, mas isto vai ser quatro vezes, estas vezes. Mais espetacular. Para a nossa banda. E semana? É sempre incrível. Então, 22 de junho, o segundo fim de semana de Rock in Rio, Lisboa, com James! Temos aqui uma prova para ti. Sim, sim. Acho que vais conseguir facilmente. testar a tua Portugalidade. Já percebemos que consegues dizer bifurcação. Sim, bifurcação. Mas temos aqui algumas figuras da cultura portuguesa para perceber se tu sabes quem são. Mas temos hipóteses. Pode ser? Temos opções de resposta. Vamos a isso? Vamos a isso? Então vá. Vamos começar. Ai, adoro. Podes começar. Sol, quem é o selecionador de Portugal? Será Fernando Santos, Roberto Martínez ou Cristiano Ronaldo? Ah, Robertinho. Muito bem. Muito bem. Robertinho. Já está. Um pouco para Saul Davies. Apesar de que as pessoas acham que é o Cristiano Ronaldo. Exato. Quem é? Este é um pouco mais difícil. Nível 2. Quem é Maria Leal? Será a nova secretária de Estado da Habitação? Guarda-redes titular da equipa feminina do Benfica? Ou uma cantora pimba que canta muito mal e tem uns videoclipes muito interessantes? O primeiro. Nova secretária de Estado da Habitação? Felizmente não. Nada. Errado. Quem é, Joana? É uma cantora. Não sei se lhe posso chamar cantora, se não é um insulto aos cantores. E temos aqui a prova de quão maravilhosamente ela canta. Sorry. Don't say sorry. Não say sorry. O princípio é uma artista com a qual nunca te vais cruzar no Rock in Rio, nem no Rio, nem em Lisboa. Se tudo correr bem para ti. Se for no Rock in Rio, o trancão. Did she make um... Uma coisa boa. Uma coisa boa. Acho que ela nunca fez nada de bom. Não. Deve ser outra artista. Terceira pergunta. É outra artista. Está bem. E última. Saul Davies. O que é o Posseirão? Uma poça grande, uma localidade do Conselho de Palmela, uma música dos James? Esta em princípio não é. Será uma poça muito grande, uma localidade do Conselho de Palmela ou uma música dos James? Não sei. A resposta é... Todas. Um Posseirão é uma poça grande. Posseirão é uma freguesia do Conselho de Palmela e para muitos portugueses é também esta canção. Repara. Posseirão, oh Posseirão, oh Posseirão. Next week. Posseirão, 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 Posseirão. Olha, muito legal. Para terminar, tu tens ideia de quantas vezes já tocaram esta música? Sinceramente, eu não sei. Não tenho o papel comigo. Mas... Ficas feliz sempre que tocas ou não? É tipo, ah, eu não aguento mais. Sim, sim, não aguento mais. Alguns vezes... Realmente, fazemos uma decisão 25, 30 anos atrás. Qual foi? Entre Laid e Sit Down, normalmente, na mesma noite, toca só um. Ok, vocês não aguentam as duas. E para os fãs realmente do James, fica chateado se nós tocamos esta música de Sit Down ou Laid. Elas querem ouvir outras músicas, menos conhecidas ou coisas novas. Mas nos festivais, obviamente, é um outro tipo de público. De público, claro. E temos outro tipo de trabalho. Muito bem. Então, é 22 de junho, os James vão estar no Rock in Rio de Lisboa. E cantam-se tal. Dia dos Meus Anos. Exatamente. É verdade. Muito obrigada. Saúdei-se connosco aqui nesta manhã. Tu vais cantar connosco no palco, não é? É só convidares. Era um presente incrível. Bom aniversário. Ela faz, podemos dizer, ela faz 50 anos nesse dia. Não é extraordinário. 50 anos, é verdade. Vamos ter que combinar isso. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Saúde. A belíssima entrevista. Obrigada. 50 mais. A belíssima entrevista.